Poema de hoje, Luzes no Túlio O mundo é tudo o que vemos, mesmo que não seja o que queremos Você tem que acreditar que é só amar que o mundo vai virar o que você imaginar Depois disso, o mundo não será o mesmo, sabemos e vemos, e sim, o que veremos Será o que precisaremos Há um pente sem larga e sem nada para comer, o que nós devemos fazer? O que é da natureza? O que é da natureza? O sol Se um dia se sentire sozinho, olhe para o sol Ele é sozinho, mas nunca deixa de brilhar O que é da natureza? O mundo não quer morrer, então não deixe que o mundo chegue ao fim E você, o que quer para o mundo? O que é da natureza? 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 O que é da natureza?